E aí galera, Tubarão na área, trazendo pra vocês hoje mais uma vez vídeo de Hungry Dragon O vídeo de hoje tá topzera demais, porque hoje eu vou comprar mais uma parada aqui junto com vocês aqui Mas antes de começar aqui, eu gostaria muito de pedir o like de vocês, o compartilhamento A sua inscrição, se você ainda não é inscrito, e deixando nos comentários, Tubarão Eu jogo Hungry Dragon, beleza, vamos pegar aqui, ó Completar de recompensas aqui, beleza, vamos ver qual a nossa colocação aí, ó Tornei aqui, caraca, 53, nós fomos mal nesse daqui, cara Beleza, beleza, vamos ver aí, ó, 15 mil moedas aí, é isso mesmo? Ó, moleque, 15 mil moedas, subiu ali, beleza, show de bola Vamos aqui, rapaziada, eu vou comprar ele, olha isso, malandro Eu achei muito topzera essa skin aqui, ó, Dragonborn, galera 75k e ela é nossa! Olha isso, malandro, olha isso, ela é medonha, mano, olha aí Ela é medonha! Vamos jogar com ele, vamos jogar com ele pra gente ver o estrago, né? Eu quero buscar o nível máximo aqui, tá, rapaziada? Buscar nível máximo, então vamos com tudo aqui Eu queria também mudar as paradinhas aqui do... Confira as recompensas aí, ó, beleza, show de bola Vamos lá, toca aqui pra continuar Olha, 10 joias, moleque, aí sim, parceiro Que isso, 25 fragmentos, beleza Um ovo, galera, um ovo, moleque Vamos ver o que vem aqui pra gente, cara Vamos ver o que vem pra gente aqui Tomara que venha coisa boa aqui pra gente aqui, ó, moleque Ah, já tem ele, né? 10 fragmentos aí, beleza, show de bola Eu quero ir pro evento, cara Vamos pro evento aqui, cara Vamos lá, aqui, o que é isso aqui, cara? O que é isso aqui? Ah, beleza, entendi Volte amanhã, tá maneiro Entendi, rapaziada, entendi Beleza, vamos botar aqui Vamos botar um continuar aqui Beleza, show de bola Isso aqui é o quê? As recompensas Isso aqui, ó, é a próxima, galera É a próxima Eu vou fazer umas alterações aqui e já volto Então, rapaziada, chegamos aqui Eu tentei trocar as missões ali Não consegui, bugou tudo Aí eu tive que sair da parada aqui Pra poder trocar lá Beleza, olha isso, rapaziada Topzira demais, malanda aí Vamos pegando tudo aí, rapaziada Vamos pegando tudo aí Que o Kuro vai comer aqui, ó Pega os... Isso, garoto Isso aí, eu quero ficar full aqui Nessa brincadeira aqui, hein Quero ficar full Bafo quente aqui Porque a gente aqui é bolado, mano A gente aqui é bolado aqui, ó Beleza, show Show de bola Desce pra cá, tuba Desce pra cá Vamos queimando tudo Vamos queimando tudo Boa, já subimos de nível, rapaziada Já subimos de nível aí, ó Boa, garoto Ó o bolo Ficou diferente com o bolo aqui, né Beleza, beleza Pega aí Pega todo mundo aí Vambora Isso, garoto Isso aí, ó Ih, moleque Show Tá marcando o tempo ali, ó Tá marcando o tempo ali Não sei que tempo é aquele ali Que tá marcando ali É o nosso tempo aqui do jogo, pô Tá louco, tuba? Como é que tu não sabe O tempo tá marcando ali, rapaziada? Vambora, vambora Beleza, show de bola Isso aí, ó A gente tem que pegar os arqueiros velhos de guerra, galera Ó, isso Já pegamos ali, ó Beleza, show de bola Vambora com tudo Vamos com tudo Pega até... Outro arqueirinho aí, ó Missão concluída Já concluímos essa Pelo menos essa missão aqui Nós concluímos, né Pega a vaca dourada aí Outro arqueiro velho ali, ó Beleza Isso aí, rapaziada Vambora Pega um bolinho aqui Pega um bolinho aqui, ó Mais uma tortinha A gente consegue, cara Mais uma fatia do bolo A gente consegue aqui Deixar ele com blindado Bolado Do mal Pega aí, ó Outro bafo quente aí, ó Outro bafo quente Taca fogo em todo mundo aí Porque a gente aqui é bolado mesmo Ó Ficou faminto Ficou faminto O bicho ficou nervosão Carne de pé Olha isso, cara Olha como bicho tá, mano Aí Pega todo mundo aí Um ano aí Um ano de jogo só, rapaziada Um ano de jogo só Mais bafo quente aqui, ó Aí, moleque Ninguém merece, mano Aí o jogo comemora, né Boa, garoto Boa Vambora Isso aí, ó Taca fogo ali Ó Tem mais bolo pra gente aí, ó Que isso, viu? Viu a bugada que deu? Deu uma zoadona aqui, ó Beleza Show de bola Vambora Pega um bolinho aí, ó Isso Isso aí, ó Acabou, acabou Acabou a parte faminta aí Do jogo aí, ó Vão pegando todo mundo aí, ó Já estamos com 700k 700 mil de ouro aí, ó De ouro, não De pontos, né Boa Boa, boa Opa Isso aí, ó Pega esse puto aí Que tá querendo sacanear a gente Aqui, ó É, agora tu não vai explodir a gente Mais não, rapaziada Não vai explodir a gente Mais não Tá maneiro Queima todo mundo Tudo Queima todo mundo aqui Porque a gente aqui é do mal A gente taca fogo mesmo Já fala Taca fogo no oceano, né, galera Nossa, o dragão tá como? O Dragonzort mesmo Veio joia Queimamos gigante Bolada ali, ó Uuuu Uhuuu Uhuuu Ele tá o cão chupando manga, cara Olha isso Vambora, tuba Sobe aí, ó Queima todo mundo Queima geral mesmo Isso aí, rapaziada Taca fogo neles Caraca, é muita pontuação É muita pontuação Ainda ficamos famintos aqui, galera Ainda ficamos famintos aqui, ó Pega aí, ó Bafo quente aqui, ó Aí não tem graça, malandro Aí o jogo perdeu a graça Tão destruindo todo mundo, malandro Caraca, mano Que skin é essa? Caraca, moleque Será que tem alguma coisa a ver skin, cara? Acho que não, né? Rapaziada Meu Deus do céu, cara Que... Ah, moleque Pega aí, ó Todo mundo, tuba Pega todo mundo aí, ó Beleza Já tomo bolado Já bafo quente de novo, cara Bafo quente de novo O bichão é bafudão, malandro Olha aí Que isso? Quebrou aqui, ó Já vamos pro outro lado Opa, opa Ih, moleque Taca fogo em geral, mano Taca fogo em geral, mano Olha aí Que isso, cara Olha isso Beleza Acabou aqui a graça Vamos pegando tudo Tem direito aqui, ó Isso aí Pega os vagalumes, tuba Pega os vagalumes Ele entrou na tela Ah, pensei que ele tinha entrado na parede Olha lá, olha lá Olha lá o ET Olha lá o ET Olha lá, galera Olha lá o ET Achei um ET, malandro Hi, hi, hi Vocês viram isso? É, olha lá Aquilo ali é um ET, cara Olha lá Tem mais, malandro Tem mais ET ali, ó Tem mais ET, ó Tá vendo? Caraca, malandro O dragão não tá sozinho não, hein O dragão não tá sozinho Caraca, que bichão grandão ali, ó Ficou até ruim de comer ali A parada ali, mano Aquele é grandão, mano Ó, bolinho pra gente Bolinho pra gente Vambora, tuba Come tudo Opa, opa Não pode cair nessas paradas aí Essas paradas ali é do mal, malandro Essas paradas ali Só os boladão pega, galera Só os boladão pega Isso aqui é difícil de comer, hein Mas a gente come Ah, é difícil Mas a gente come, rapaz A gente come E ela, que planta do mal essa Esqueci dela, cara Caraca, pilantra, cara Pilantra Viu? Sapecou, tuba Ela morreu de novo, cara Morreu de novo Não pode Pega essas arraiazinhas aí, ó Beleza Show, tentou, né Pilantra Caraca, ela vem, cara Ela vem Coma mais Come mais Caraca, a planta tá quebrando a gente, cara A planta tá quebrando a gente Vambora, tuba Não vai morrer na água, não, tuba Pega Boa, garoto Caraca, o ZT ali tá boladão Agora, duas arraia É, laranja aqui Caraca, malandro Dragãozão boladão Toma de volta, toma de volta Mete o pé, tuba Tem que meter o pé aqui, cara Tem que meter o pé aqui Porque senão tu vai morrer pro dragão Aquele dragão, ele é muito mais forte que a gente Tá maneiro Sobe, tuba Pega aí, ó Beleza, não dá pra subir aqui Será que não dá pra subir aqui? Mas tem outra passagem aqui, ó Pega aqui, ó Aí, dragão boladão aqui Sobe, tuba Sobe Caraca, ela mordeu a gente, cara Ela mordeu a gente Pega esse Caraca, esse setor aqui é lindo demais, né, cara Muito top mesmo Olha isso Dá pra pegar esses cogumelos aqui, ó Boa, galera Aquele ali não dá não, hein Pega o vagalume Pega o vagalume Boa Caraca, que boa é essa ali, mano? Vocês viram isso? Aquele bicho ali nunca tinha visto não, mano Aquele ali nunca tinha visto não Vambora, tuba Beleza Não sei Caraca, mas o bagulho doido aqui Peguei um pouquinho Peguei um pouquinho, moleque Aí sim, mano Aí sim Sobe, tuba Sobe Não dá pra subir Vamos ter que quebrar pra cá Tomara que tenha uma passagem ali, ó Boa, boa Caraca, rapaziada Como é que sobe aqui, galera Só como é que sobe Deixa eu apertar aqui Deixa eu ver o mapa Deixa eu ver o mapa, tuba Ah, tá Beleza, beleza Vambora Só ir reto, galera Só ir reto Só ir reto Desce aqui, ó Taca fogo em todo mundo aí, ó Show, tuba Show Taca fogo em todo mundo e sobe Taca fogo em todo mundo e sobe, moleque Sobe porque a gente é o cão chupando manga Que isso, cara E saímos aqui, cara Saímos onde a gente queria Beleza Que o setor aqui é topzeira demais, tá Setor aqui é topzeira demais, beleza Tem mais arraia aqui, hein Será que a gente tem que ficar pra lá Pra que a gente não pegue essas arraias douradas? Será? Opa, peguei ele Que a gente é famintão A gente é famintão mesmo Show Quebra ele, porra, tuba Quebra ele Beleza, tá maneiro Uh, moleque Bafo quente Bafo quente aqui, ó Queima todo mundo Queima todo mundo aqui Porque Aí sim Desce aqui, ó Pega aí, tuba Pega aí, ó Boa, garoto Ah, não queima aquele dragão ali Tá vindo junto com a gente, cara Tá vindo com a gente O dragão bolado, mano Aquele dragão ali é sinistro Viu? Acompanhou a gente aqui, mano Ah, não Voltei Vou voltar pra cá, cara Não tem jeito Quebrou tudo aqui, galera Quebrou tudo aqui, ó Beleza, vambora Uh Outro bafo quente, cara Outro bafo quente aqui, ó Explode essas paradas todas aí, ó Pra gente não ficar como Ó, moleque Joia Ganhou outra joia aqui Rapaziada Tá cavernoso Olha como a gente queima geral, malandro Tem um dragãozão boladão aí Tem que meter o pé Porque se não Se ele morder A gente já era Se ele morder Cara, cai no que ali? Que eu não vi Que isso, cara? É bomba, né? Aqui é cheio de bomba, cara Aqui é cheio de bomba Mete o pé, tuba Mete o pé Ah Pega a vaca Pega a vaca Pega Beleza, show Dá um impulso aqui, tuba Caraca, não quebramos, cara Não quebra Agora quebramos, agora quebramos aqui Eu quero meter o pé aqui Porque tem um dragão bolado ali, mano Querendo pegar a gente, rapaz Tem um dragão bolado ali Querendo sufocar a gente Beleza Pega esse dragãozinho aqui, ó Boa, garoto Ó, ó, ó Pega ali, ó Pega o uruburrei ali Ha, 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 moleque Boa, rapaziada Boa Ih, rapaz O bombom ali é sinistro Aquele bombom ali Vamos lá Pega todo mundo aí, ó Boa, garoto Pega aí, ó Isso, rapaziada 19k de ouro 19k de ouro Tá ficando bonito Tá ficando bonito Pega aí, ó Vambora Bolinho pra gente Bolinho pra gente Ih, rapaz O dragãozão boladão ali Ele segue, cara Ele segue a gente, cara Ele segue a gente Sobe, tuba Quebra aí, ó Pega um bolinho aí, ó Boa, garoto Boa Mete o pé aqui Caraca, rapaz Complicou agora, malandro Complicou Mas é, tomou bem Tomou bem na fita aqui, ó Pega ela Pega a moedinha aqui, ó Vambora Vamos tentar descer direto, rapaziada Peguei esse dragão aqui Esse dragão não consigo pegar Tá mandando comer Vou morrer, galera Vou morrer Pega eles Caraca, cadê, cara Cadê, cara Já era, galera Já era Não vai dar Ah, não deu, rapaziada Ih, rapaz Que isso? Bafo quente Caraca, olha lá, galera Ha, ha, ha Morri, deu bafo quente Que loucura, cara Que loucura Mas vamos ver aqui Vamos ver aqui Como é que ficou essa parada aqui Vamos lá Show de bola Olha isso 2 milhões aqui, ó Tá maneiro Vi 30k de ouro Tá bonito, rapaziada Ó Completamos essa missão aí Beleza E agora, galera? Quanto nível? Caraca, muito top Muito top Então eu espero que tenham gostado do vídeo aí Tamo junto Um abração Fui E aí E aí Tchau 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 Tchau